Música Muito bem, agora a gente vai chegar ao tema Desafios da atual geração Não sei mexer nisso, meu netinho Eu me lembro que quando meu irmão mais novo nasceu Eu já tinha, sei lá, uns 12, 13 anos E foi bem interessante ver que ele foi Nasceu ali por volta de 2000 Ele foi uma geração já que nasceu com a internet sendo uma coisa normal Ainda não era a geração do smartphone e tal Mas pelo menos o computador em casa, ficar na internet, ver vídeo Já era uma coisa assim, ficar navegando na internet já era uma coisa normal no computador E uma das coisas que de alguma forma acontece quando muda desse patamar Do que a gente conversou lá no primeiro vídeo inicial da nossa série Home Office Se você está chegando agora, você pode assistir isso na playlist que está aí na descrição Que é que de vez em quando há uma certa mudança, um salto tecnológico Que faz com que, no geral, gerações que foram para a escola e aquilo não estava ali Não saibam muito bem operar isso Então até hoje tem muitas tias suas, provavelmente, que não sabem usar e-mail e etc E isso faz parte Mas, do ponto de vista do que a gente está conversando agora É necessário a gente fazer, digamos, uma requalificação tecnológica No sentido de entender um pouco mais do como a cultura do conferencismo Do zoomismo, que seja Vai impactar nas nossas dinâmicas de trabalho Enquanto que isso é importante do ponto de vista de uma recolocação no mercado Namastê, você pôs sal no arroz Namastê, você pôs sal no arroz Então, enquanto a gente está gravando aqui Está rolando o que a gente conversou dos breaks No último, a Aratna apareceu E aí eu fui para o segundo break do almoço Como a gente hoje está na sala A gente está fazendo uma versão mais advanced Estamos nós dois Mas a ideia é que Aqui a gente está nesse set de gravação Sei lá, vai dar umas três horas E isso vai enquanto o almoço está indo E a gente está gravando e o almoço está indo Para quando a gente terminar aqui O almoço já está finalizado Então, nesse contexto Uma coisa que é importante é a gente perceber Que a mudança tecnológica requer investimento de tempo e energia E tempo de, digamos assim, de paciência Para a sociedade funcionar melhor Por exemplo, quando a gente começa uma torno nova Dos cursos que a gente dá pelo Zoom A primeira sessão que a gente chama de sessão zero É uma sessão muito para a pessoa Aprender aquela plataforma Aprender, ter um primeiro contato com aquela metodologia Porque é uma coisa nova Então, como a gente está vivendo onde o mundo do Zoom O mundo da teleconferência é uma novidade social A gente, para oferecer nossos serviços Para a gente atuar Nesse, digamos assim Nessa nova formatação de mercado A gente precisa dedicar Um dia, dez dias O que seja, por exemplo O meu drone Ele está numa tecnologia que eu não sei mexer direito E hoje, uma das coisas que eu estou pretendendo fazer É gastar uma hora, duas horas do que eu já gastei antes Para tentar fazer ele funcionar Porque é um outro nível de tecnologia E por mais que eu saiba mexer em edição de vídeo E coisas assim que eu fui aprendendo O ponto importante é que Nesse momento há uma janela social importante De abertura e tolerância E digamos assim Aceitar que as pessoas não sabem ainda muito bem fazer isso E é um ótimo momento para a gente se questionar E quais são os tipos de serviço Que a gente pode, de alguma forma, oferecer pela internet Outro dia eu estava conversando Com, vamos chamar lá, um professor de português Que me ajuda a entender o sânscrito De alguma forma E uma das coisas que a gente estava conversando ali Naquele contexto Era que O fato dele dar aula de alemão Por um lado E ser um instrumentista de uma viola que parece um violino Faz com que ele tenha uma habilidade muito específica De poder se colocar nesse mundo De YouTube, etc Com um personagem E isso é um ponto importante Cada vez mais Como é que era o nome daquela série que você estava assistindo Da galera que só tinha perfil The Circle Oi? The Circle Cada vez mais as pessoas vão estar se relacionando por personalidades virtuais Seja a sua personalidade do Facebook, do Instagram, etc Tem um monte de fake na série Tem um monte de fake e tal E você aprender a construir o seu avatar A sua persona eletrônica É importante para que Não necessariamente você não seja aquilo E aquilo seja um fake Mas aquela persona Ela seja um clown Ou ela seja uma extensão Ela seja um artifício Que enquanto você está na frente da câmera, etc Você está montando aquela imagem De forma a ela criar uma linguagem um pouco mais específica Que não necessariamente quando você desliga a câmera Você tem que se comportar exatamente daquela forma o tempo todo E isso ajuda a gente a ter um pouco mais de facilidade De lidar com essa questão da câmera e etc Aprender a ter um teatro acontecendo E não só Ai meu Deus, o que eu vou falar diferente da câmera? Não é você que vai estar falando Cria um Tiago Namastê ou qualquer coisa que seja De forma que esse personagem possa ganhar uma personalidade própria E em algum grau até uma vida própria também Bom, no próximo vídeo a gente vai falar como lidar com a questão do overload De informações desse mundo digital Como se proteger disso Ok pessoal? Então vejo vocês no próximo vídeo Grato aí pelos comentários, compartilhados e likes E o botão do sininho também E a playlist está na descrição Para caso vocês queiram acompanhar isso desde o início Entender o que está acontecendo com o nosso almoço E o botão do sininho